Havia uma expectativa em relação ao desempenho de Paulo Guedes no governo Bolsonaro. Aliás, alguns dos votos de Bolsonaro foi justamente por essa expectativa. A gente já está aí com mais da metade do governo. Qual é a sua análise da atuação de Paulo Guedes? Decepcionou ou não? Para mim não decepcionou porque eu nunca esperei muita coisa. Mas eu não gosto de personalizar da pessoa e do projeto. O projeto que dotou ao governo é muito parecido com o projeto do governo Temer. Que era um projeto de vamos apostar em reformas, reformas e reformas. Porque o Brasil precisa de reformas. E essas reformas, sozinhas, com pouca atuação do Estado, vão ser suficientes para o Brasil crescer e decolar. O Estado vai se diminuir, o mercado vai sumir e vai levar a recuperação econômica mais rápido. Teve várias reformas. Reforma da Previdência, o curso favorável. Reforma da Trabalhista, acho que foi um exagero. Reforma Tributária, estamos patinando. É difícil, todos os governos têm tentado fazer. Para ser justo com o Guedes. Fernando Henrique tentou, nós tentamos, Temer tentou. Ele está tentando, é difícil de fazer, é mais difícil. Então, teve reformas. Só que as reformas que houve não foram suficientes para acelerar o crescimento, para recuperar a economia rapidamente. Então, para mim, está claro que não dá só para apostar em reforma, 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 e dizer para a população, espera aí que sua vida vai ficar melhor daqui a um ano. A gente perdeu emprego. A gente está passando fome. A gente não pode apostar em uma estratégia que, se der errado, vai fragilizar justamente as pessoas que estão mais vulneráveis. Então, a gente tem que combinar a ação de curto prazo para aliviar a pobreza e gerar emprego com as reformas de longo prazo. Para mim, o erro, no projeto desse governo, que é o mesmo que o governo tem, é focar só em reformas de longo prazo, sem cuidar da travessia, sem cuidar da transição, sem cuidar dos mais vulneráveis, até que essas reformas dêem certo. E aí a gente precisa de uma ação compensatória do governo, em transferência de renda, em geração de emprego e investimento.